de pagamento da plataforma Lavita Invest Group, galerinha, plataforma aí com ciclos, já fiz aqui 145 dólares de retirada e vou retirar agora mais uma vez, vou clicar aqui em Witchdraw, veja que eu tenho um saldo aqui de 10 dólares na rede BEP20, vou sacar direto para minha Binance, todos nós já sabemos que o saque não é instantâneo, tá galerinha? depende da aprovação do ADM do site, então nós vamos fazer a retirada, pagar aqui, pausar o vídeo, deixa eu deixar aqui uma mensagem para o ADM, tem aqui o ADM e com o seu pagamento lá na nossa Binance eu volto para finalizar o vídeo juntinho com vocês, vou clicar em Request e confirmar, pronto, já fiz aqui a solicitação de retirada e assim que for feito o pagamento, seu Goldspot volta para finalizar com vocês, pessoal. Voltando, voltando, boa tarde, para finalizar o vídeo de prova de pagamento aqui da Lavita Invest Group, vou clicar aqui em Histórico, mostrar para vocês aqui a minha última retirada 10 dólares, foi feita 6h40 da manhã e já chegou em menos de um dia, já chegou aqui ó, a 1h40 chegou na minha Binance aqui o depósito, tá? 10 dólares aqui, galerinha, pago pela Lavita, olha, abri aqui a transação, dia 22 do 10, ano de 2024, 1h40 da tarde, eu recebi aqui pela minha carteira de rede BEP20, olha aí, tá aqui o endereço, recebi 10 dólares aí da Lavita Invest, pessoal, link de cadastro, porque o site continua pagando, você encontra fixado no primeiro comentário, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.